Informações de Passos e dessa vez informação relativamente relacionada à questão do meio ambiente, né? Essa semana nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e Passos participou agora de uma licitação através da AMEG, da Associação dos Municípios lá do Médio Rio Grande e já começou, né, a coleta de resíduos sólidos lá, já que é uma lei que existe um TAC, né, um Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e o Município. O Ministério Público cobrou isso e Passos começou a executar essa coleta de resíduos sólidos. Nós temos a entrevista da secretária Clérico, que atendeu a nossa reportagem da ONU do Oeste. Vamos conferir a entrevista dela e depois a gente explica um pouco mais sobre os detalhes dessa questão da coleta de resíduos sólidos em Passos. Qual a importância dessa coleta de resíduos sólidos para o município? Bom, a coleta já era feita por uma licitação do próprio município. O que a gente participou junto do CAMEC é a destinação final, né? Então, o que que acontece? A gente destinava um atelo controlado aqui no município. O atelo, além de estar saturado, ele estava extremamente obsoleto, vamos falar assim, fora das normas, né? E houve um TAC do Ministério Público com o município em 2018, para dar a destinação correta desses resíduos. Então, houve essa licitação da AMEC, município aderiu, e hoje nós estamos dando destino para um aterro sanitário, que é o que tem que ser feito legalmente. Qual que é o valor desse investimento? Nós vamos gastar em torno de 300 mil reais por mês. E qual a quantidade de resíduos sólidos? Nós estamos hoje acima de 60 toneladas dia. Então, saem aí 3 carretas por dia, 2,5 toneladas, a outra fica para colocar um pouco no outro dia. Mas em média, 60, 62, 64 toneladas dia. É o que nós estamos gerando hoje. De certa forma, isso traz benefícios para a saúde pública, né, Greta? É, traz benefícios para a saúde pública. Nós vamos poder requerir o ICMS ecológico que retorne, né? Um recurso para o município ajudar a arcar com essas despesas, e é uma forma correta, né? A responsabilidade é nossa com o meio ambiente, e não só nossa, o município, mas de toda a população, né? Então, assim, a gente espera que as pessoas continuem, que deixem o serviço acontecer de forma mais correta. Colocar os resíduos no horário certo, né? Da coleta, para não ter essa questão de cachorro que estoura o sapo na rua. Colocar no dia certo, na hora certa, se possível, e por favor, separar o que pode ser reciclado. Isso gera recursos para as pessoas que lidem desse trabalho e diminuir despesas do município também de destinar. E hoje nós vamos estar pagando para levar, é o dinheiro do contribuinte, né? É o dinheiro de todos nós, numa coisa que pode ser aproveitada. Então, assim, a hora da seletiva é muito importante. Coloca dois saquinhos, coloca o reciclado num e o orgânico no outro, que a gente vai ajudar o município a gastar menos, vamos ajudar as pessoas que vivem da seletiva a ter uma renda melhor, né? E vamos ajudar o meio ambiente em contrapartida, que maravilha. Tá aí, né? Você conferiu a entrevista da secretária de obras da Cléria, falando sobre os motivos que levaram a Prefeitura de Passos a fazer esse tipo de licitação, né? Uma cobrança do Ministério Público, de acordo com a secretária. E o mais interessante é que todo o lixo, né? Que é produzido em Passos, ele já está sendo levado para esse aterro, que é no interior de São Paulo, na cidade de Itapirativa. E a empresa que venceu a licitação para o transporte do lixo, iniciou os trabalhos no último dia 29, então é bem recente. A medida, ela faz parte desse acordo que a gente falou anteriormente, né? Do Ministério Público com a Prefeitura, é um termo de ajustamento de conduta, um TAC. E antes, todo esse lixo, ele era levado para o lixão em Passos. As pessoas não gostam que fala lixão, fala aterro controlado, mas na verdade é o tradicional lixão, aquele que fica a céu aberto. E mesmo com a secretária falando que tem aquela questão de você colocar uma camada de terra por cima, no ponto de vista dos ambientalistas, continua sendo muito prejudicial. Além só o freático, a saúde humana e também a biodiversidade, enfim, traz grandes prejuízos à saúde de uma forma geral. É lei, é uma cobrança e foi questionado também a questão dos valores, né? Porque são 300 mil reais por mês e foi questionado para a secretária se não seria mais viável, Passos mesmo, ter esse aterro sanitário, construir um aterro sanitário e não terceirizar, principalmente considerando que é o interior de São Paulo e uma cidade que não está tão perto assim, né? A Piratiba está um pouco à frente de Guaxupé, logo ali na divisa, mas está um pouquinho distante. E são cerca de 60 toneladas que vão diariamente para a cidade. E a secretária afirmou que não é viável construir o aterro sanitário e também Passos não teria condições técnicas e financeiras para fazer essa construção e por isso o motivo que levou à contratação dessa empresa. E nós temos, né? Não sei se está aí no gancho com o Daniel, o ponto de vista também de uma ambientalista, agora falando das questões ambientais, da importância de se fazer a questão da coleta de resíduos sólidos. Vamos ouvir. O município de Passos, além de coletar os resíduos de maneira eficiente, para nós tem sido de grande importância a questão da destinação final. E a partir desse mês agora, finalzinho de maio, nós conseguimos destinar os resíduos sólidos para um aterro sanitário devidamente licenciado. O que isso traz para nós? Isso é muito importante por questões ambientais, de poluição, nós vamos evitar a poluição do meio ambiente e questão de saúde pública também. É o que disse, né? Engenharia ambiental é questão de saúde pública, então toda coleta ela deve ser bem feita. E agora o que é importante também, né? Edgar e Paulo, vocês vão concordar comigo, eu imagino, é a conscientização do próprio produtor de lixo que somos nós, né? A questão se você conseguir separar o seu lixo da destinação correta para o lixo que é reciclável, para o lixo sólido, isso já contribui também para as questões ambientais e até para a saúde pública. Nós começamos a fazer isso na minha casa, eu confesso, a gente está separando o lixo reciclável. Sempre tem pessoas que trabalham e sobrevivem da reciclagem de lixo, a gente consegue destinar esse lixo para essas pessoas e a gente poderia deixar ali no cesto, ali do lado de fora da nossa casa, da nossa residência, somente o resíduo sólido, o que vai contribuir bastante com o meio ambiente. Então está aí uma notícia que é importante, Passos saiu na frente, essa licitação da MEG, ela pode ser feita, né? Pode ter a adesão dos 22 municípios que compõem a associação e eu imagino que esses municípios irão também fazer essa adesão e começar essa coleta de resíduos sólidos já, que é uma exigência em lei. E esse prazo da lei federal, não consigo lembrar o nome da lei agora, mas esse prazo da lei federal é para 2024, ou seja, os municípios que não cumprirem isso serão penalizados. Então eu imagino que através da MEG, todos os municípios vão começar essa coleta seletiva de resíduos sólidos. Então, por enquanto, está só o lixo de Passos. Que a gente tem informação, sim, que começou dia 29. Nós sabemos que existe uma tramitação já, até vir nas redes sociais, Alpinópolis preocupada com essa questão, São José da Barra também, não sei informar outros municípios que até não tive acesso a esse tipo de informação, mas coleta a partir do dia 29, começou na semana passada, que a gente tem informação, é Passos.